Você já parou para pensar sobre essa dádiva que você teve de passando pelas dificuldades de alimentação, de nutrição, ainda ter o corpo que você teve para jogar futebol? Sim, eu sempre fiz uma reflexão muito honesta quanto a isso, né? E eu falei isso daí uma vez para o meu filho, passando na frente do Carandiru, onde eu morei, e falei assim, olha, eu morei aqui, ele se assustou. Eu falei assim, não, mas não, deixa eu te explicar, eu morei aqui quando não tinha nada. O nosso barraco era de madeira, e os meus pais quando chegaram aqui praticamente construíram uma tenda, fizeram uma tenda, ficaram as estacas, pegaram algumas madeirinhas e tal, fechou do lado e jogou tenda por cima. A gente se alimentava aqui, eu falando para o meu filho, a gente se alimentava aqui quando os caminhões vinham do supermercado que tinha aqui, e aqui era um lixão. Eles jogavam tudo que não prestava no supermercado nesse lixão, e sabe o que a gente fazia? A gente ia para lá selecionar e pegar as coisas e levava para casa para comer. A gente não tinha realmente essa condição. Eu entendo que realmente foram assim, eu morei lá praticamente mais de 15 anos. Aí eu vou falar favela mesmo, hoje é comunidade, mas eu morei na favela. As dificuldades eram imensas. A minha mãe saía para trabalhar cedo, eu perdi meu pai com oito anos de idade, os meus irmãos já casados um ou outro, alguns moravam com ela, outros já não, mas ela trabalhou sozinha para cuidar de seis filhos. E as dificuldades eram imensas. Muitas das vezes a gente se alimentava com o resto de feira, que é o alimento que já não presta, ninguém quer comprar mais. Muitas das vezes a gente se alimentava com o pão que ela trazia duro do serviço, e o nosso café era a água com açúcar e o pãozinho molhado, que estava ótimo. Quando estava um pouco mais complicado que não tinha o pão nem a água com açúcar, a gente tinha farinha de mandioca com o café, é o que a gente comia. Quando estava mais complicado a gente saía para frente dos presídios, que tinha ali cinco presídios em volta do bairro do Carandiru. Eu ia com panela junto com a minha irmã, ficava na porta, o pessoal vinha, pegava a panela, levava, trazia comida quentinha que era servida para os presos. A gente tinha para semanas. Ia para os faróis pedir dinheiro e levava para a minha mãe. Aí, quando não ia para os faróis pedir dinheiro, eu pegava uma carroça de papelão no ferro velho que tinha na rua onde a gente morava, e saía catando papelão na rua, vendia no ferro velho e dava o dinheiro todo para a minha mãe. Então, assim, eu entendo, o saneamento básico lá no bairro era muito precário. Enchentes, imagina, leptospirose, imagina as condições que a gente tinha. Eu entendo, sim, que realmente eu sou um milagre. É por isso que eu valorizo tudo isso. E é por isso que eu procuro falar para as pessoas que o maior investimento que a gente pode fazer é na nossa saúde, no nosso corpo, na nossa mente. É a gente entender que tudo que nós temos de maior riqueza é o nosso corpo, e o nosso corpo é a nossa empresa. Que se um dia essa empresa falir, eu não sou o único que faliu. Outras pessoas estão comigo dentro dela. E depois, claro, que as coisas melhoraram, graças a Deus. Aí, sim, eu me lembro até hoje. A primeira concentração minha como profissional. Já experimentei na categoria de base, em alguns restaurantes, na concentração. Já experimentei. Mas, para mim, a minha primeira concentração no ano de 2000 como profissional com a portuguesa em um hotel maravilhoso no centro de São Paulo. Eu falei assim, nossa, não acredito que eu estou aqui. Porque, assim, um buffet repleto de alimentos saudáveis. E eu falei, cara, não é possível. Foi o primeiro contato. Foi. Assim, que realmente me impactou bastante. Falar assim, não, agora as coisas mudaram. E de poder se alimentar bem. E os caras falaram assim, meu, fica à vontade. Pode comer. Tô aqui.